Boa noite. Estamos agora a concluir os trabalhos da 5ª revisão relativa ao Programa de Assistência Económica e Financeira. O calendário determinou que a 5ª revisão coincidisse com os trabalhos preparatórios da proposta de orçamento para 2013. Nem todos os assuntos em discussão durante esta revisão regular estão já encerrados. Quando isso suceder, haverá, como é habitual, uma comunicação geral do Governo sobre todos os trabalhos que tiveram feito durante estes últimos dias. Mas neste momento, não queria deixar de vos transmitir, como sempre garantir que o faria, algumas decisões que já foram objeto de acordo e que se revestem de uma grande importância para todos nós. Quero falar-vos com a mesma franqueza com que sempre vos falei, sem rodeios e com o realismo que cidadãos livres e responsáveis merecem dos seus representantes políticos e que a seriedade da situação atual exige. A emergência financeira nacional em que o país foi mergulhado em 2011 ainda não terminou. Os problemas que enfrentamos começaram a ser vigorosamente atacados, mas ainda não estão dominados. Por outro lado, a nossa tarefa não tem sido facilitada pela crescente incerteza e degradação financeira na Europa de quem estamos muito dependentes. Da nossa parte, fizemos e estamos a fazer o que é necessário. É a nós que cabe desfazer os danos que foram infligidos durante muito tempo à nossa economia. É a nós que cabe também esta tarefa árdua e longa em que muitas das decisões só produzem efeitos com o passar de algum tempo. Mas em resultado das nossas políticas e das nossas opções, com os esforços notáveis dos portugueses, com a sua clarividência e paciência, podemos dizer que já começámos a reduzir substancialmente alguns dos riscos e perigos que nos ameaçavam. Hoje já podemos reconhecer resultados das nossas escolhas que aumentaram consideravelmente a nossa estabilidade e a nossa resistência. Estamos a reduzir o nosso déficit externo mais rapidamente do que o previsto e a diminuir a dependência da nossa economia relativamente ao financiamento estrangeiro. Hoje é fácil contrastar o profundo ceticismo de que Portugal era alvo na comunidade internacional com o voto diário de confiança que depositam em nós. Somos agora vistos pelos nossos parceiros internacionais e pelos agentes da economia global como um país confiável e merecedor de apoio e a nossa reputação no exterior é incomparável com a que usávamos há cerca de ano e meio. Este ativo tem consequências diretas na vida dos portugueses como nos demos conta quando no passado o delapidámos quer mais recentemente quando efetuámos vários leilões de dívida pública a juros mais baixos aliviando os encargos de todos os contribuintes no financiamento do Estado. Tudo isto é uma obra coletiva que mobilizou e mobiliza todos e cada um de nós. uma obra de uma comunidade nacional que tem razões para deixar de duvidar de si própria. Estou certo que neste ponto até os mais céticos concordarão. Contudo, temos de estar conscientes de que esses resultados não são definitivos nem os podemos dar por adquiridos. Foram obtidos não porque a gravidade do nosso contexto interno e externo tenha abrandado mas porque não nos deixámos vencer pela dimensão e complexidade dos problemas e porque fomos fieis à nossa estratégia. Os mais recentes desenvolvimentos da política do Banco Central Europeu facilitam o nosso processo de ajustamento e aproximam o nosso propósito de regresso ao financiamento em condições normais de mercado. mas é um erro grave supor que substituem o esforço de reformar a nossa economia e consolidar as nossas contas públicas. Essas tarefas são nossas e sem a sua conclusão a ação do Banco Central Europeu não poderá ajudar-nos. Depois das recentes declarações públicas de responsáveis europeus tornou-se mais claro do que nunca que sem o cumprimento do nosso programa não teremos acesso a qualquer mecanismo de auxílio europeu. Além disso temos de compreender com todo o realismo que ainda subsistem vários focos de risco. É por isso que temos de persistir com inteligência e determinação no ataque às causas mais profundas das nossas dificuldades. Em momentos como este em que ainda estamos a seguir um caminho íngreme repleto de obstáculos mas em que já temos algo de muito precioso a perder não podemos arriscar os deslizes as decisões precipitadas e extemporâneas as hesitações na resposta aos desafios. É compreensível que por vezes associemos as medidas que nos impõem sacrifícios a efeitos nocivos sobre a economia. Muitos têm explorado essa associação que parece quase instintiva e declaram que a retração económica e a subida do desemprego se devem à austeridade dita excessiva. Uma das grandes causas do desemprego sabemos-lo hoje consiste na dificuldade que as empresas experimentam de acesso ao financiamento. Mas isso é uma consequência direta da retura financeira que o país sofreu ainda antes de ter começado a execução do programa de assistência. Uma outra causa reside na reestruturação da economia que está a ter que no passado cresceram com base em condições e expectativas desajustadas da realidade do país e que sofrem agora uma retração súbita. Como sabemos que uma parte importante da criação de emprego terá de vir do nosso setor exportador ajudar as empresas portuguesas a competir nos mercados globais é também uma boa política de emprego. Tanto num caso como no outro percebemos que as causas do desemprego estão nos profundos desequilíbrios que se foram agravando ao longo de vários anos. Como o ponto final nesta sequência insustentável chegou sob a forma de uma ruptura financeira muito grave nem sequer tivemos tempo para que o desemprego por esta razão tantas famílias preparar o país as suas instituições e as suas estruturas a ser possível acumular tanta dívida que ela não existem curas que substituam a preparação cuidadosa e paciente do crescimento podemos agir com rapidez para aliviar e estancar o aumento do desemprego. Começámos a fazê-lo com políticas ativas de emprego como o instituído o impulso jovem e as chamadas mais jovens da população ativa. São programas desenhados para incentivar a contratação para facilitar a transição para o mercado de trabalho sobretudo os mais jovens desempregados de longa duração mas também para ajudar quem está desempregado a obter experiência e qualificações em ambiente de trabalho nas empresas e nas instituições que assim lhes serão realmente úteis no seu percurso profissional. Porém agora temos a oportunidade de dar um enquadramento mais sólido a essas políticas ativas de emprego. Recentemente o Tribunal Constitucional pronunciou-se sobre algumas normas do orçamento de 2012. O Tribunal Constitucional sublinhou sem margem para qualquer equívoco que a tarefa de responder à emergência financeira através do cumprimento das metas estabelecidas no Memorando de Entendimento é, e cito, de excepcional interesse público. Deixou claro para todos que a emergência que enfrentamos é ameaçadora para o nosso modo de vida e que nesse contexto se justificam respostas públicas que em circunstâncias normais não seriam adotadas. Mas considerou que a diferença no grau de sacrifício que o orçamento traduzia era excessivamente acentuada e punha em causa a igualdade na repartição dos encargos públicos. Assim, na decisão do Tribunal Constitucional a Lei do Orçamento para 2013 deveria implicitamente conter uma outra combinação de encargos e de sacrifícios que não poderia no entanto ser confundida com a igualdade estrita já que isso equivaleria a tratar de modo igual aquilo que é objetivamente diferente. O que propomos é um contributo equitativo um esforço de todos por um objetivo comum como exige o Tribunal Constitucional. mas um contributo equitativo e um esforço comum que nos levem em conjunto para cima e não uma falsa e cega igualdade que nos arraste a todos para baixo. O orçamento para 2013 alargará o contributo para os encargos públicos com o nosso processo de ajustamento aos trabalhadores do setor privado. Mas este alargamento tem diretamente por objetivo combater o crescimento do desemprego. Como sabemos é esta a grande ameaça à nossa recuperação e é esta a principal fonte de angústia das famílias portuguesas. Foi com este duplo propósito que o Governo decidiu aumentar a contribuição para a segurança social exigida aos trabalhadores do setor privado para 18%. O que nos permitirá em contrapartida descer a contribuição exigida às empresas também para 18%. Faremos assim descer substancialmente os custos que oneram o trabalho alterando os incentivos ao investimento e à criação de emprego. E faloemos numa altura em que a situação financeira de muitas das nossas empresas é extremamente frágil. A subida de 7 pontos percentuais na contribuição dos trabalhadores será igualmente aplicável aos funcionários públicos e substitui o corte de um dos subsídios decididos há um ano atrás. O subsídio reposto será distribuído pelos 12 meses de salário para acudir mais rapidamente às necessidades de gestão do orçamento familiar dos que oferem estes rendimentos. Neste sentido, o rendimento mensal disponível dos trabalhadores do setor público não será por isso alterado relativamente a este ano. O corte do segundo subsídio é mantido nos termos já definidos na Lei do Orçamento de Estado para 2012. No caso dos pensionistas irreformados, a suspensão dos dois subsídios permanecerá em vigor. A duração da suspensão dos subsídios tanto no caso dos funcionários públicos como no dos pensionistas irreformados continuará a ser determinada pelo período de vigência do Programa de Assistência Económica e Financeira. A nossa intenção é claramente a de proteger os trabalhadores com menores rendimentos tanto do setor público como do setor privado. Pelo que será naturalmente renovada esta intenção através de um esquema de proteção adequado e proporcional. Esta proteção deverá adquirir a forma de um crédito fiscal em sede de IRS por via do qual os trabalhadores de mais baixos rendimentos vejam diminuir o valor do imposto a pagar ou nada tendo a pagar possam receber o mesmo valor da compensação respectiva. Teremos, no entanto, a oportunidade de discutir com os parceiros sociais o melhor modo de discriminar positivamente esses trabalhadores. Precisamos destancar o crescimento do desemprego com soluções que nos deem garantias de sucesso. Reduzindo o valor das contribuições a que as empresas estão obrigadas e pondo em marcha um processo de desvalorização fiscal, alcançamos vários objetivos em simultâneo. Reduzimos custos e tornamos possível uma redução de preços que, no exterior, torna as empresas mais competitivas nos mercados internacionais e, dentro das nossas fronteiras, possa aliviar os orçamentos das famílias. Neste aspecto, as empresas terão um papel muito importante a desempenhar ao fazerem refletir estas novas condições em benefícios para todas as pessoas. Além disso, e penso aqui muito em particular na situação das pequenas e médias empresas que são responsáveis pelo maior volume de emprego no nosso país, libertamos recursos para a tesouraria dessas empresas com maiores dificuldades, impedindo o seu encerramento extemporâneo, aumentando os recursos para o investimento e para a contratação de novos trabalhadores, eliminando, assim, desincentivos a esta contratação. melhorando a posição financeira e competitiva das empresas, tornamos mais fácil o seu acesso ao crédito no que pode ser o início de um novo ciclo virtuoso no financiamento à economia. O orçamento para 2013 não deixará ninguém de fora do esforço coletivo para o nosso ajustamento e traduzirá uma visão global de repartição dos sacrifícios. Incluirá medidas que afetam os rendimentos da riqueza e do capital e que tributam os lucros das grandes empresas, de resto, no seguimento do que foi feito já este ano. Prosseguiremos a nossa política de redução de rendas excessivas que existem na economia e que já abrangeu a indústria farmacêutica, as telecomunicações, as operadoras no mercado de energia e, mais recentemente, as parcerias público-privadas. Avançaremos rapidamente com a redução do número de fundações e do financiamento público de que gozam. Portugueses, na ponderação das diferentes possibilidades de resposta afirmativa e eficaz a todos estes desafios, quisemos ser ambiciosos. Ao mesmo tempo, rejeitámos outras alternativas que, de uma forma ou de outra, se resumiam ao aumento generalizado dos impostos. Rejeitámos-las porque se encarregariam de aumentar o fardo já bastante pesado da nossa economia e comprometer as nossas expectativas de recuperação. Com estes contornos, o Orçamento de Estado para 2013 será um orçamento ainda de resposta à emergência financeira e à situação excepcional que ela criou. Pedirá sacrifícios, mas será ousado e ambicioso. Meus caros portugueses, permitam-me que resuma em poucas palavras aquilo que está em causa nesta difícil decisão. Para nós, o desemprego atingiu uma dimensão que não podemos tolerar. Ninguém pode julgar que o nosso maior problema se resolve sem escolhas difíceis e ambiciosas. É meu dever, como Primeiro-Ministro, adotar a solução que realmente o pode ajudar a resolver. Não se pode eleger o desemprego como a nossa maior ameaça económica e social e depois hesitar naquela que é uma das poucas ou mesmo a única medida que oferece garantias de a combater decisivamente. E por isso, vos peço, não acreditem nas pequenas soluções, nas soluções indolores para os nossos problemas mais graves. não se deixem tomar pela complacência de quem pensa que temos todo o tempo do mundo ou de quem defende que já fizemos tudo o que era necessário para vencer a crise e que agora deverão ser os outros a fazer o resto. O que precisamos de fazer para reganhar a nossa autonomia no futuro próximo não é fácil, mas está ao nosso alcance se soubermos redobrar a vontade e a ambição necessárias. Boa noite. Está quase 20 minutos de discurso, 9 páginas de texto para anunciar fundamentalmente duas grandes medidas para o próximo ano. Pedro Passos Coelho a anunciar então ao país que no próximo ano os trabalhadores quer do setor privado quer do setor público vão descontar mais para a segurança social. Eu recordo que neste momento os descontos para a segurança social são de 11%. Pedro Passos Coelho a anunciar que o orçamento de Estado para 2013 vai passar ou vai trazer preto no branco um aumento dos descontos para a segurança social dos trabalhadores do setor privado e do setor público de 11 para 18%. É um aumento de 7 pontos percentuais. Ou seja, os trabalhadores vão passar a descontar mais. Em contrapartida e para combater o desemprego Pedro Passos Coelho anuncia também que as contribuições das empresas para a segurança social vão descer e neste caso descem de 23,5% para 18% quanto aos cortes nos subsídios dos funcionários públicos. Pedro Passos Coelho a dizer que o governo vai devolver um desses subsídios aos funcionários públicos e vai diluí-lo pelos 12 meses de salário. O outro subsídio vai manter-se cortado para os funcionários públicos. Já no caso dos pensionistas e reformados vão continuar sem receber nem subsídio de Natal nem subsídio de férias. no próximo ano são as novas medidas de austeridade anunciadas por Pedro Passos Coelho que com isto não respeita integralmente ou aparentemente não respeita integralmente a decisão do Tribunal Constitucional.